Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Apesar do calor tá intenso, né? Mas nós vamos que vamos. Hoje eu tô aqui pra mostrar, tô aqui mostrando o meu substrato, fazer um vídeo respondendo a uma escrita. Ela assistiu aquele vídeo meu que eu coloquei do substrato, né? Então ela tava falando do substrato dela, que lá na cidade dela ela não encontra algumas coisas dessas que eu coloquei no meu substrato. Mas tudo a gente pode usar alternativos, né? Então aqui eu tenho acesso à perlita. Então, aí eu tenho acesso à perlita. Eu compro, né? Compro pela internet, porque pra gente comprar aqui na cidade é muito caro. Eu compro pela internet. Ela disse que usa isopor triturado. Já usei muito. Quando eu tinha mais tempo, porque o problema do isopor é que você tem que ter o trabalho de triturá-lo, né? Achar isopor é muito fácil. Eu tive uma época aqui que eu tinha um bag cheinho de isopor. Que eu usava pra fazer as artes que eu fazia em cimento, né? Então, depois eu comecei a pôr no substrato. Vale muito, porque a perlita é um material inerte. É a mesma coisa do isopor. Eles são inerte. Eles não têm proteínas, vitaminas, nada, nada pra planta. A única função dele é ajudar a manter a umidade, né? A escoar a água com rapidez. No caso, a perlita. A perlita, ela suga um pouquinho de água, né? Então, ela mantém o substrato um pouquinho mais úmido. É o meu caso aqui também da fibra de coco, do pó de coco que eu uso. Que é pra manter mais tempo o substrato úmido. Não encharcado, porque eles ajudam na drenagem. A gente molha o vaso, a caixa de isopor. A água vaza rapidinho. Mas ele mantém mais tempo úmido, porque aqui é seco demais da conta. Então, a gente usa esses subterfúgios pra isso. Pra reter um pouquinho mais de umidade pra gente que mora num clima seco. A Sueli, que foi a que me fez a pergunta. Eu não sei qual que é a região dela. Se é seco, o que é... Ela disse que ela usa esterco de gado. Nesse substrato aqui, eu não uso esterco de gado. Nesse aqui, eu uso nos meus pneus, nos meus vasos, das minhas plantas, das matrizes. Tudo eu uso. Esse substrato aqui, eu uso ele só pra os vasos de venda. É os replantios, as caixas de isopor, que a gente põe folhinha pros berçários. Como a gente já explicou no outro vídeo, né? Como que a gente faz o substrato pro berçário. Aí a gente põe mais fibra de coco pra reter mais a umidade ainda. E ela me perguntou também, de quanto em quanto tempo se molha um berçário. É a mesma forma do substrato, é relativo. Deixa eu mostrar pra vocês uma caixa minha aqui. Essa caixa, nós estamos montando ainda. Então, a gente monta aqui nessa casinha. Não vou mostrar, porque tem bagunça demais a conta. A gente monta ele aqui. Então, aqui tá vendo? Tem um espaço ainda sem folhinhas. Esse é só o das folhas. A gente vai montando aqui. Então, ela deixa pra mim assim, começado. Aí, qualquer planta que eu vou mexer, que sai uma folhinha ou outra, eu ponho aqui. Porque a Viviane gosta de muita organização. Eu já sou mais desorganizada. Então, ela falou que ia deixar as caixas preparadas pra mim. Que aí era só eu colocar as folhinhas. Ou então, as mudas que eu vou fazer nos cortes durante a semana, quando ela não tá aqui. Eu vou colocar pra não ficar muito bagunçado aqui. E nem deixar as plantas sofrerem muito, ficar aqui muito tempo sem replantar, né? Essa caixa já tem aqui, eu acho que uma semana. Tem algumas folhinhas que já tá seca aqui. Mesmo que elas já secarem. Ainda mais com esse calor, né? Aqui ela tava num lugar que tava pegando um pouquinho de sol. Ó, essas aqui já tá todas queimadas. Essas aqui nem não vai... Tem algumas que soltou uma raizinha ali. Essa caixa nunca foi molhada. Ela deve tá mais de uma semana aqui. Que eu tô esperando eu encher ela pra eu levar lá pra estufa. Aqui também, ó. Tudo queimada. Porque o sol, gente, tá... Tá aí no Brasil todo, né? Tá todo mundo reclamando. Tá causticante. Ó. Essas aqui a gente já nem não vai levar pra lá. Já vai retirar elas, porque elas já queimaram. Vão só secar. E ela a gente espera encher. Como não tem folhinha suficiente pra encher, ela ficou que eu esqueci de tirar ela do rumo do sol. Ela pegava o sol só da tarde. Bem tardezinha. Mesmo assim queimou. Agora eu vou levar vocês lá na estufa pra me mostrar o berçalho. Então, Sueli, é o seguinte. Quando você planta, essas folhinhas eu pus aqui ontem. Ó. Você não precisa molhar. Você faz o seu berçário lá, põe as folhas. Não precisa molhar. Você pode deixar até uma semana sem molhar. Enquanto ela não tá saindo raiz. Aqui, ó. Tem essa folhinha que eu pus aqui hoje. Ela já tem uma mudinha. Ó. Mas não tem raiz. Ela não tem raiz. Não tá vocando direito não, mas dá pra ver que não tem raiz. Então, e a folhinha já tá bem desidratada. Porque a mudinha vai retirando a água que ela precisa da folha. Aí, a hora que começa a emitir raiz. Essa aqui, ó. Eu pus aqui hoje também. Ela tem raiz. Não tem mudinha, mas tem raiz. Quando? Isso aí é eu, viu, gente? Porque é relativo cada cultivo. Cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que fala, ah, eu não molho enquanto não sai mudinha. Enquanto a folha não seca de tudo, eu não molho. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu molho. Se essa caixa tivesse lá na estufa, ela já teria sido molhada. Ela não foi molhada porque ela tá aqui na casinha ainda. Lá na estufa, ela já teria sido molhada se tivesse completa com as folhas. Mesmo sem emitir raiz. Isso é eu. Você tem que fazer teste. Como eu sempre falo, tudo que você ouve nas redes sociais, nos canais de youtuber, você analisa, se você acha que é uma coisa assim, que pode ser viável pra você, faça teste. Deu certo? Continue. Não deu? Descarta. É o que eu faço aqui. Eu ouço muitos canais, eu vejo muitas dicas. Tem dicas muito boas, mas que não vão dar certo pra mim. Igual tem uma amiga minha que falou pra mim fazer caqueira de telha, que eu tenho muita telha descartada aqui, que a gente trocou o telhado da casa, tiramos as telhas. Ela falou, faz caqueira e mistura no substrato. Aí eu falei, pra mim não dá certo. Por quê? A telha absorve umidade. Hora que você quebra ela. Se eu misturar isso no substrato, meu substrato vai secar muito rápido. E não é isso que eu quero. Eu quero que meu substrato fique mais tempo úmido. Pra evitar de ter que molhar mais a miúdo, porque eu não tenho tempo de molhar. O berçário, ele tem que estar sempre úmido. Então, eu perco muitas folhinhas por isso. Porque no certo, igual a minha sobrinha, quando ela fez, a Viviane fez o berçário, ela falou, tia, molha dia sim, dia não. Ih, falei, você falar isso pra mim? Não tem como. Eu molho, daí três dias eu lembro. Ô, meu Deus, precisava de ter molhado o berçário. Mas tem que molhar de preferência de tardezinha. Aí é tanta planta que você tem que molhar, devido a esse calorão que tá, que não dá tempo. Eu não tenho ainda a irrigação na estufa. Eu tô de mangueira. E tudo aqui meu é de mangueira. Você puxa a mangueira pra cá, puxa a mangueira pra lá, e vai pra cá, e vai pra lá. E é grande, o espaço é grande, os pneus. Então, tudo isso demanda tempo pra mim sozinha. Ela vem só final de semana. Tipo, quinta-feira, de manhã. Essa semana ela nem veio. Essa semana ela não vem. Ela tá num outro serviço, então ela não vem. Aí é só eu molhar. Não dá. O certo do berçário, ou se ele é esse, você molha dia sim, dia não. Dá uma olhadinha quando você for molhar de novo, porque se ele tiver úmido, você não precisa de molhar. Mas se ele já tiver seco, pode molhar. A mesma coisa vale pra os potinhos seis, que é outro dos meus aqui que sofre horrores. Porque teria que molhar mais vezes, e eu não tenho tempo de molhar. Então, vamos lá no berçário. Olha os meus berçários. Tá aqui. Olha o monte de caixa. Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Essa caixa tá esturricando. Agora é de tardezinha. Deve ser quase cinco horas da tarde. Então, hoje eu vou molhar. Ó. Isso aqui tudo é folha que secou. Ó. Porque, ó, tá bem seco. A camada é muito fina de substrato. Logo tá o carvão. Então, isso aqui tinha que ser religiosamente molhado dia sim, dia não. Só que eu acho que tem uns quatro dias já que eu molhei. E com esse calor, vocês já imaginam, né? Então, ó. Ó o tanto que perde. Escapa muitas, muitas folhas aqui. Ó. Essa daqui, olha o tamanho que tá essa muda. Ó. Sequinha a folha. E ela não tem raiz. Essa aqui é uma bluebird. Deixa eu ver aqui. Não, nessa aqui não. Não, é uma morro, morro. Olha aí. Como que tá linda essa? E não tem raiz. Essa aqui já tem raiz, ó. Porque tá firme lá. Então, vai muito de folhinha. E eu não espero esse negócio de dar raiz. Outras, às vezes, nem não vai sair mudinha, nem nada, ó. Olha aqui o tanto. Essa aqui não vai, porque ela já ficou transparente. Então, tem que descartar. Essa aqui não vai. Então, aqui eu perco algumas por causa disso. Por causa da minha lerdeza. Olha, essa aqui é uma irin smith. Tá ali a mudinha. Aqui já são mudinhas pequenininhas. Que, às vezes, até de folhinho que tirou e já pôs. Eram pra tá mais desenvolvidas se eu molhasse mais. Mas olha essa pequenininha o tanto que ela tá estressada. Porque tá faltando água. Ó. Aí, a gente, quando a gente começou. Deixa eu passar dali pra mostrar pra vocês aqui mais, ó. Então, tem que seca muito, ó. Essa aqui já tá com a mudinha até estiolada. Sem raiz, bem seca. Aí, quando tá mudinha assim, às vezes eu quebro a folha aqui e fico ela. Deixa, ó. Essa soltou muita raiz. Virou, sim. Porque ela tá procurando umidade, ó. Lá no substrato não tem. Ela tá indo pro ar. Aqui, tadinha dela. No ar, ela não vai achar nunca. Porque o ar daqui é hiper seco. Mais outra, ó. Bem seca. Agora mesmo eu vou vir aqui com as mangueiras. E regar bastante. Ó. Essas aqui são... Gente, como é que são meus nomes? Crispat Beauty. Que eu cortei uma minha e tirei várias folhas. Ela costuma pegar bem pra folha. Só que ela é muito lenta. Demora demais a emitir raízes, a soltar mudinha. Essas aqui, já não me lembro mais. Eu não sei se é Laguna Sanches. Que eu tirei muitas mudinhas, muitas folhas da Laguna Sanches pra poder fazer mudinha. Esse aqui é um dos primeiros berçários que a gente estava fazendo. A Viviane estava colocando por cima só fibra de coco. Punha um pouquinho de substrato por baixo. E punha a fibra de coco só por cima. Nós não gostamos. É o teste. É o que eu disse. É o teste. Nós não gostamos só assim. Então agora, ela já mistura mais. Põe um pouco de palha de arroz. Mais carvão. E põe menos pó de coco. Porque ele sozinho assim, ele seca muito rápido. Ó, essa aqui ainda tá. Pode ver que perdeu muitas. Ó. Essas falhas e tudo. E a gente não repõe. Espera tirar pra não ficar desigual. Aqui, ó. Perdeu bastante também. Tá bem defasado, ó. Essas daqui é a Firestone. Aquele Sedum. Acho que é Firestone mesmo. De repente eu tô falando besteira. Aqui, folhas. De uma de carúncula. Essa aqui já tá uma mudinha bem grande. Às vezes eu chego aqui. Ah, essa aqui nem raiz não tem. Eu chego aqui com a mudinha. Não tem lugar pra colocar. Eu vou e taco aqui. Essa aqui é o... A Mini Paraguayense. Ó o tanto. De mudinha tudo por folha. Então, Sueli, é isso aí que eu faço. Igual eu te falo. Faça teste. Ó, esse tá bem seco, ó. E tem muita mudinha aqui. Essa aqui, que é... Esse é o Blue... Blue Apple. Ó, eu tirei várias folhinhas de Blue Apple. Ó, olha o tanto de mudinha que eu vou ter. Tanta... É... Mudinha? Não, mudas, né? Que essa daqui já podia ter passado por um potinho. Mas como a gente não tá tendo espaço, a gente vai deixando aqui. E nas caixas é mais fácil pra gente cuidar do que individual. Individual seca muito mais rápido. Eu vou mostrar ali pra vocês as minhas... Meus potes 11. Então, olha. O meu berçário, por enquanto, tá bem grandinho. E tá sem espaço de pôr mais caixa. Aqui eu já tenho caixa lá. Que eu preciso de colocar, trazer pra cá. E aqui, ó. Tem o plástico. Apesar do plástico tá bem rasgado ali, ó. Tem um sombrite. E sombrite são... Então, esse daqui é 80%. Esse daqui já é mais, acho que é 30%. Ali outro com 80%. Então, eu intercalei pra poder entrar mais claridade em certos lugares. No outro, mais sombra. E a gente vai mudar ele pra nova estufa. E vai fazer um espaço mais fechadinho aqui, ó. Esse berçário aqui é de mamilárias. Feitas por semente. Aqui tem o rápido de rato. Um de gato. Ó, tudo por semente. E tudo na mesma época. Tá assim, o desenvolvimento tá diferente. Por quê? Porque a gente passou pra essa caixinha. Primeiro, essas daqui. E essas ficaram na bandejinha ainda. Então, elas não tem espaço pra crescer. Elas vão mais devagarinho. A hora que você põe tudo aqui, aí desenvolve mais rápido. Ó, tem umas bem grandinhas, bolotinhas. Uma coisa mais linda. Sou apaixonada com essas mamilárias. Isso aqui já é uma caixa de muda também, ó. Aqui ainda tem uma porção nessas bandejas que não tá tendo tempo de tirar elas daqui, ó. E passar pras caixas de isopor. Ainda tem muita, tá vendo? Ó, essa daqui tá bem grandinha. Tem que tirar daqui, ou passar pra caixa, ou já ir pros vasos. Mas o problema dos vasos tá sendo o espaço, né? Porque as minhas bancadas tá sendo feitas agora e tudo aqui é feito pelo meu marido. Então, é bem devagar. Que a gente não tem condição de pagar pra fazer. Ficaria muito caro. Material, a gente recicla, ó. Pus essas telhas que a gente tinha aqui já. Tô procurando pra comprar mais essas telhas. De preferência usada pra poder colocar nas bancadas. Aí eu ponho brito aqui no meio. Ó, meus papinhos, como que estão. Então, super seco. Porque esse aqui é outra coisa. Ele é igualzinho versário. Deveria molhar dia sim e dia não. Pra você ter umas plantas bonitas aí, ó. Com esse calor, então, eu não estou plantando mais nesses copos. Porque, ó, ele estraga muito rápido. Mesmo os de isopor. Agora tá só nos potinhos. Então, aqui eu já tirei bastante que eu pus pra lá pra mim poder molhar eles. Que agora eu tô pondo dentro de uma bandeja grande. Tô molhando por imersão. Pra eles ficarem mais tempo úmidos. Então, Sueli, é isso aí. É assim que eu faço com os meus berçários. Mas, como eu te disse, faça o teste. Prepare o seu berçário. Faz um teste com o seu substrato. Põe mais carvão. O carvão faz muito bem pras plantas em geral. E, principalmente, né, pros berçários. Então, ponha carvão. E molha dia sim, dia não. Olhando. Fazendo o teste do dedo. Se o substrato tá seco. Tá seco, molha. Não tá seco, espera mais um dia. E aí, você vai se dar muito bem. Tá? Espero ter sanado as suas dúvidas. Me desculpe se ficou aquém. Qualquer coisa, estou aqui. Qualquer pessoa que quiser dar uma sugestão de vídeo. Perguntar alguma coisa. Estou aqui pra poder atender vocês. Tá? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.